Nos jogos entre Sesi Bauru vs Flamengo e Osasco vs Brusque, Taizinho e a oposta Smarzek fizeram um lindo ponto cravando na quadra adversária em dois lindos lances, vamos conferir? Taizinho tem sido destaque pelo Bauru, mostrando seu poder ofensivo, já a polonesa aos poucos vem encontrando sua melhor forma, lembrando que a polonesa é uma exímia pontuadora, como já vimos isso em várias competições. Tchau!